E aí Tá bom Eu sou o Victor de Deus mano, se os cara nunca aguentam Os cara fala tipo, ai derrota ele, derrota ele vai ser fácil derrota ele Bem vindo Lugica ao Ginásio de Medaca Tá cara, você quer lutar comigo mano Espero que seja uma luta rápida Conta aí dois Pokémon que vou ter vantagem Precisa me dar XP grátis e Já sei eu vencer, vencer de todo mundo aqui Bem que daqui a pouco vai acabar os PP dos meus ataques Tanto que eu to spamando o mesmo ataque Bom, agora é só A vez do Rolush derrotar o Zora Aí vencamos Vitória fácil Fácil, 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 cara Tá muito fácil Tem nem mais Espere, Lugica comigo E morre Tá poxa, tantos Pokémon que essa menina tem Tem um Litwick E um Pauline Ward Tá, pena que ela não tem mais né Litwick já caiu e agora é a vez do Pauline Ward Mas vamos usar o botão no Lampage É tio Sinto me informar mas Seus pequenos vão ser leotados um a um Agora botão B-Sharp Acho que se B-Sharp vai fazer alguma coisa aqui Pfff, sonho Goero Blast ali Voltamos no Lampage também Agora é só vez do B-Sharp cair Ih, o Rolush errou Coitado velho Que isso Rolush Que você errou mano É só se aceitar que era sucesso É bichaco, agora você não tá numa boa situação não hein Tomou uma fome de Pauline seguindo um Rapid High Jump Kick Não vai ser legal velho Ainda bem que você caiu no primeiro ataque Você é um cara muito esperto Goal 1800 de dinheiro Cadê... Cadê o líder velho Líder é Opa mano Peraí que tem que ter estratégia Mas eu não sei por onde que eu tenho que ir Eu não sei onde que tá o líder Mas acredito que não seja por aqui Será que eu vou passar por aqui? Será que eu vou passar por aqui? Vou passar por aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui É, eu vou ter que abatar com essa menina infelizmente Enfim venci Agora cadê o líder O líder Ih alô maluco velho Parece que tá virando atrás dele Que da hora Ai Deixa eu ver se meus pokémons tão bons Acho que eu curei eles Na batalha Dei pokémons Ai tá todo mundo de boa Cadê pra vencer com essa equipe E partiu velho Blende Bem vindo ao ginásio de Mendaca City Lutarei com você com pokémons Do tipo Dark Ghost Usarei 6 pokémons Vamos lutar Pokébola vai Nossa mano 76 pokémons Mas não é assim que eu gosto velho Vai ser uma batalha Eu tô louca Vai ser pokémons Caraca Mano vai ser da hora De vencer eles Esse cara É que eu não perdo Vem que eu tenho vantagem aqui Mano Vantagem Vantagem é comigo mesmo Acho que é melhor derrotar De início O Hidego O Hidego O Hidego Acho que É uma ameaça a mais Aconteceu Eu troco aqui o Talon Flame pelo Samurote Aí na próxima ele dá contra Do Crocodile Agora é a vez do Cofaggus Agora é a vez do Cofaggus Daqui o Nopu Carente Chop no Hidego E Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou andar Pursuit No outro aqui E o Revenge No Hidego Tá Hidego usa o Twister Tirou quase nada O ataque foi efetivo Mas não tirou muito Porque Pursuit é fraco Tá O Samurote Vem de Dorda Eu tô horrível No próximo Pokémon vai ser Vem cá Vai ser Ó Um Trevent Mano você perdeu com o Trevent Lá Onde você tava E agora você vai perder de novo Tá Eu acho que é melhor trocar aqui O Raucho Botar o Talon Flame E o Samurote Eu boto o Crocodile Aí cada um vai ter vantagem sobre ele Aí cada um vai ter vantagem sobre ele Achei Deus O Nightshade Os bichos estão começando a bater nos meus hein Tá bom aqui de Um Metal no Trevent E o outro eu tô num Crutch Ixi não tirou nem nada O Kodari acho que ele tem um ataque baixo Na moral Ele usa o ataque dele pra um bastante dano Mas ele guarda ele sempre Dá pouquinho dano Tá Usou o Left Blade É cara Você usou o Left Blade no Pokémon errado Ele for mais Burn Dei queima Aí Burn Tá E o ataque aqui ele com o Fumetower E o Crutch Espero que acerte os dois Nossa daí Ó uma poção Uma poção Uma poção ali Ah não Melhor Bom Fumetower É Não deixo queimado Eu achei que ia te deixar queimado Mas ele não deixou Tá Continua com o Fumetower E aí Com o Crutch Agora eu acho que eu venho Boa Boa vencinho Agora o próximo vai ser Cara Nossa ainda tem 3 Pokémons Um Grand Ninja Grand Ninja Será Será que esse Grand Ninja Aguenta um Cut Será 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 Tá push Um Mister Mega Ginga Tá Deixa eu focar logo no Ginga Porque vai que Ele causou um dano grande no meu Mandar um Crutch aqui no Ginga Os dois no Ginga É O Ginga não tirou muito não O Ginga aí tá Tá papel Tá papel Cara O que ele toma de dano não tá aqui só Ah Para Perdeu Temos o Ginga E agora o próximo Pokémon dele vai ser outra Mega E ainda tem outro Pokémon que não foi Tá No Grand Ninja eu vou usar um Aeroblast E Deixa eu ver O que eu uso aqui No Sanjitobi É O que que eu dar errou O Grand Ninja aqui botou uns espinhos no chão Grande estratégia É melhor que eu tivesse feito isso no menino do jogo Tá Que até que Cut O Grand Ninja vai ser derrotado pelo Cut Que ele mesmo desenvolveu Nossa Agora eu Tá O Nerve Vai nos primeiros ataques agora Acho que ele não vai usar poção de novo É Não vai não Nem usou poção Nem usou nada Procurar Ah Merda Vou botar aqui o Tandros Valeu Fala Cut Boa Cut Mas ele não tinha mais um Pokémon não Tá Vai Revenge Cut Aí Cut Aí É muito bom Deixa eu ver mais Zika que existe Nossa Esse vídeo deve tá ficando grande hein O último tava sendo pequenininho Parabéns Boca Você foi a primeira pessoa a me derrotar nesse ginásio Receba essa insignia E o Shadow Bolt Vem Fala mano mas você vai me dar Pokébola Vem Me deu Pokébola né cara É É Se não me deu Como que eu saio daqui Será que dá pra usar um Skip Hope Vem Skip Hope se tiver né Tenho É Eu não tenho mas Vou sair agora Vamos ver o programa de edição Bom estamos aqui no centro Pokémon Que eu acho que eu não vim no centro Pokémon ainda hoje Já tem 20 bola Tira Tem o Full Restore Vou comprar aqui né velho Pra alguns Uns 10 tá bom Nossa poxa mas eu já tenho lá os bagulho Proteína pra ficar muito estranho Esses zéder também eu preciso bastante Que os pp do nosso Pokémon fica acabando Uma coisa que eu queria era Repel isso Super Repel Quem sobe onde tem diz aí no comentário Vai ser de grande ajuda mano Policial tá né Ele faz segurança aqui do lugar É isso cara Tive uma grande batalha Eu estou esperando a enfermeira John recuperar os meus Fazer uma luz ok mano E agora eu não sei o que eu faço Aqui Policial tá 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 mano eu acho que eu já passei em todos os lugares aqui Deixa eu derrotar o ginásio Deixa eu ver tem uma coisa aqui atrás É não tem nada aqui atrás Meu eu tenho que ver o que eu tenho que fazer Porque eu já acho que eu faço em todas as casas Deixa eu ver por aqui Deixa eu ver desse lado Se eu posso ir por aqui É ainda tá bloqueado mas Infelizmente pessoal o vídeo vai ficando por aqui Comentem aí o que vocês acharam Foi um episódio um pouco mais grande que do normal Aproveitar agora que as fãs das crianças Pera as mãos tá aqui Pera Ai velho Deixa o like Se inscreve aí no canal se você for novo Nós temos vídeos Porque o Spawn Dragon normalmente sai na Fiat Mas alguns já estão atrasando Beleza né Infelizmente O meu já expliquei o porquê Mas um abraço e tchau 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 Tchau